E a gente abre esse bloco falando de saúde. Neste sábado foi realizado em Manaus o dia D de mobilização contra o sarampo. Mais de 100 postos de saúde atenderam a população durante todo o dia. Pela manhã, postos e unidades básicas de saúde ficaram lotados. Todos queriam garantir a vacina. Eu acho muito importante para a saúde deles, né? A campanha contra o sarampo iniciou no dia 10 de fevereiro e permanece até o dia 13 de março. Neste primeiro momento, o público-alvo são de crianças de 5 anos de idade até jovens de 19 anos. Neste dia D foram colocados à disposição para a população 133 postos de saúde. Já teve pai que correu contra o tempo para imunizar os seus filhos. Entre as crianças tinham aquelas que estavam com bastante medo. Até os mais tranquilos. Agora o Carlos não estava com medo de tomar a vacina não, né Carlos? É. Estava pronto. Tudo por uma boa causa. Tem que se prevenir para cuidar das nossas crianças, né? Porque futuramente vai que aconteça alguma coisa e já está prevenido, vacinado, né? O último caso de sarampo registrado em Manaus foi em janeiro de 2019. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, diz que o trabalho de prevenção é importante para que o vírus, que ainda circula no Brasil, não volte a se manifestar na região. Que Manaus mantenha esse nível. O sarampo, nós temos uma boa cobertura de sarampo. Estamos livres do sarampo há mais de um ano, já que não há registro de casos. Mas precisamos estar vigilantes, precisamos manter toda a população vacinada. Saúde em primeiro lugar sempre. E nesta segunda-feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vem a Manaus em uma visita institucional. Larice Neves. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, deve chegar na segunda-feira. Ele desembarca em Manaus, onde participa da visita ao Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA. Esse encontro estava marcado para a semana passada, mas foi cancelado. No dia seguinte, dia 18 de fevereiro, terça-feira, Hamilton segue para o interior. Ele vai para São Gabriel da Cachoeira. Lá recebe o título de cidadão da cidade. O Palácio do Planalto já expediu até um aviso para solicitação de credenciamento. Esta semana, o vice-presidente também assumiu o Conselho da Amazônia. Políticos do Estado querem aproveitar a ida dele para esclarecer como o órgão vai funcionar. De Brasília, Larice Neves. Obrigado, Larice. E morreu ontem Marise Mendes, ex-secretária de Assistência Social do Amazonas, também ex-vereadora e irmã do ex-governador Amazonino Mendes. No velório que aconteceu na Assembleia Legislativa, amigos e familiares prestaram as últimas homenagens. As melhores amigas, as duas trabalharam juntas há mais de 30 anos. Fundaram o clube de mães de Nossa Senhora de Nazaré, que existe até hoje. Emocionada, ela relembra os momentos felizes que viveu ao lado de quem considerava mais que uma amiga. Considerava ela como minha mãe, minha amiga, meu amor, porque ela era muito boa. A irmã mais nova da ex-vereadora conta que Marise era uma pessoa alegre, que gostava de ajudar as pessoas. A Marise soube celebrar a vida, apesar, como disse inicialmente, ser um momento de dor, de tristeza, mas ao mesmo tempo nos consola o fato de que ela viveu a vida plena. Marise faleceu na manhã desta sexta-feira, depois de sofrer uma parada cardíaca, causada por complicações respiratórias e renais. A ex-vereadora era natural de Eirunepé. Foi funcionária pública em diversos órgãos do Estado, como a Assembleia Legislativa do Amazonas. Além de vereadora, Marise esteve à frente da Secretaria de Assistência Social de Manaus nos anos de 2004 e 2005. O enterro aconteceu na tarde deste sábado, no cemitério São João Batista. O ex-governador do Estado, Amazonino Mendes, irmão de Marise, está em São Paulo, realizando procedimentos médicos e não pôde participar da cerimônia. E nós, da TV em Tempo, desejamos respeitosamente os nossos sentimentos a todos os familiares. Mas é claro que nós, na nossa programação, vamos continuar falando de carnaval, né? No próximo bloco, vamos mostrar a energia do Carnaval da Bica, que está na 34ª edição. Você está vendo na tela imagens ao vivo, está lotado o Largo do Teatro, muita gente participando. Agora, nesse momento, são 18 horas e 35 minutos. Teremos um programa ao vivo, já, já, trazendo os detalhes dessa grande festa. Não sai daí! Transcrição e Legendas Pedro Negri